que se impõe sobre os assuntos que vão tocar na vida das pessoas. Tem temas que são polêmicos. Você falou aqui da maconha, a gente está falando sobre outros. E maconha, então, como você se posicionaria? Se eu fosse presidente, você ia deixar o Congresso decidir, claro, mas se posicionaria como? Eu acho que você tem que promover um debate sobre isso, entendeu? Você não vai sair como presidente e dizer, ó, eu quero fazer. Vamos debater o assunto? Vamos fazer um debate sério sobre o que nós temos de realidade nos diversos países? Você também tem que reconhecer que o ser humano tem os seus vícios desde sempre, entendeu? Isso, e vai sempre ter. E o álcool é a maior porta para todas as drogas. E você vê muito mais exemplos de alguém que bateu numa pessoa por estar alcoolizado do que porque ter fumado maconha. Eu nem digo o porquê. O álcool, o que ele faz com você? Ele tira certos filtros, inibições que você tinha previamente, que agora você não vai ter. Agora eu não defendo que você... A maconha não faz isso, ela te deixa lento e burro. Eu não estou defendendo, pois é. Então eu não estou defendendo ainda bem, que eu estou falando bastante rápido aqui, demonstrando alguma inteligência. Mas o... Espero, pelo menos. E agora é o seguinte. Eu não estou defendendo que você diga que fumar não só maconha, como qualquer outra coisa seja bom, não é? É, não vai dizer que faz bem. Não é fazer apologia à maconha, não é fazer... Defender a liberdade de... É, bom. E você vai fazer campanha contra, vai dizer todos os malefícios, vai trabalhar em cima desses temas. Mas, né, o que eu quero trazer aqui é o seguinte. Não é, talvez, a pauta prioritária, como eu falei, capital político. Onde é que você vai empregar? Pode pegar, Eduardo. Mais rápido, mais rápido. Mais rápido. Estou brincando. 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 A gente precisa escolher onde é que a gente vai colocar o capital político. Ah, vamos gastar capital político discutindo a legalização da maconha? Pô, mas o país está quebrado, empobrecido e não consegue gerar emprego, entendeu? Isso é elemento básico. Exatamente. Tem algumas prioridades aqui. Eu, maconheiro máximo, eu concordo com isso. Agora, eu acho que os debates têm que acontecer. Até que se forme a consciência da população sobre esse assunto. Sim. Mas aí com informação, com discussão, com entendimento, né? Claro, que o problema do debate hoje em dia é que, nos tempos que a gente vive das redes sociais, é o tempo da lacração, né? As pessoas nem entendem o assunto, mas elas já falam uma posição, assim, radical sobre aquele assunto. Porque alguém falou. É, então ela leu a manchete, né? E a manchete de um site duvidoso e tal. O WhatsApp, ele abriu o WhatsApp. O maconha está transformando as pessoas em jacaré, caralho, meu. O que é o maconha? É, e aí o que acontece? A gente precisa ter a ousadia da ponderação. No WhatsApp vai uns vídeos do monarque chapado falando merda. Você vai ficar assim se fumar maconha. Então, é, claro, a gente tem a dificuldade, acho que a sociedade ainda está aprendendo a lidar com esse mundo de redes sociais. Com as redes sociais. Que é uma droga, né? Pois é. Essa porra vicia. Não, então, por que eu estou dizendo que está aprendendo a lidar? Porque é isso aí, as pessoas... Eu me lembro que uma vez, eu viajei, também era prefeito, viajei num sábado, foi a Brasília ele estar para um evento do partido lá e tudo mais, o partido pagando os custos. E aí alguém postou lá, tipo, que eu estava usando dinheiro público para viajar, para coisa do partido, que não era verdade. E aí eu vi alguém que era, assim, meu defensor, na verdade, que publica aquilo, retuita ou qualquer coisa assim, dizendo que não pode ser verdade, não acredito. Sim, mas retuitou, entendeu? Então, tipo, está ajudando a disseminar uma mentira. As pessoas sentem, às vezes, uma necessidade de falar sobre assuntos, sem entender sobre esses assuntos. Sim, sim. E a verdade é que na internet... Eu sinto bastante essa necessidade. Na internet, quando a gente quer que algo suma, a gente não fala sobre aquilo. Porque não adianta você falar, mesmo que seja contra, que isso está repercutindo aquela porra. Na internet, tu quer que morra... Mas é um aprendizado, né? Que a sociedade vai tendo também, assim. Eu acho que... Eu prefiro, assim, vamos trazer disso para a liberdade de imprensa e a liberdade nas redes sociais. Prefiro viver num mundo que tenha liberdade e a gente tenha que viver com os efeitos colaterais e ir corrigindo esses efeitos colaterais do que não ter a liberdade de poder falar, né? Prefiro viver com a liberdade de uma imprensa que, às vezes, me critica de forma injusta e, às vezes, dá mais destaque para um problema do que para a solução que a gente encaminhou. Mas tu não quer que eu aumentar a mídia igual Lula, cara? Não, acho que a gente tem que ter... A liberdade da imprensa é fundamental numa democracia. Fundamental. Que bom. Aliás, em tempos que a gente vive discussão sobre democracia, acho que é importante a gente lembrar que democracia não é apenas a oportunidade de eleger um governante. É a necessidade de que o eleito tenha que conviver com a possibilidade da contestação. Entendeu? Então, a maioria elege e os que não elegeram sabem que vão ter liberdade para criticar, contestar em diversos fóruns. Onde? No parlamento, no judiciário, na imprensa e, depois, nas urnas. Aí, o que a gente vê no Brasil hoje? O presidente da República ataca, o presidente Bolsonaro, todos esses espaços de contestação. Ele ataca o judiciário, ele ataca o parlamento, ele ataca a imprensa e, diante da perspectiva de ele ser contestado pelo povo nas urnas, ele ataca as urnas. Então, o que ele está fazendo? Todos os espaços onde ele pode ser contestado, ele está atacando. Só que democracia não é só ele ter sido eleito. É isso que não entra na cabeça dele, por uma absoluta, talvez, incapacidade de... Ele é bem ignorante. É, mas, assim, no mínimo, não é democrático e tem uma dificuldade de entender o que é democracia, no mínimo, né? Porque democracia é, fui eleito e sei que vou ter que conviver com a contestação e vou ter que me relacionar com essa contestação. E sei que vou sair do poder também, né? E sei que vou sair do poder também, exatamente. Não dá para dizer que vai sair só morto ou preso... Ou com a vitória. Ou com a vitória. Então, não é democrático. Porra, né, mano? Às vezes, tipo, é que já está tão acostumado dele falar merda, mas às vezes eu me pego pensando assim, caralho, ele falou essa porra. Ele é o presidente e ele falou essa porra. Caralho. Então, assim, do ponto de vista...